O Brasil, acima de tudo, abaixa, só que o Brasil... Já está aqui. Já acaba com o pescoço, é louco. O Brasil! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu tô com o Bolsonaro e Bolsonaro vai ganhar. Eu tô com o Bolsonaro. Bolsonaro é o melhor. Cuenta aí, meu capitão. Que você não está só. Eu tô com o Bolsonaro. 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 Isso aqui é o início da grande movimentação que toma conta do Brasil neste setembro aqui em São em São Luís, abrindo aqui, portanto, aqui, portanto, a turma da motocicleta, já aqui no São Francisco, chegando na Praça Maria Dragão. Pela democracia, 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 pela liberdade, pela democracia, pela democracia, pela liberdade, pela democracia, pela liberdade, pela democracia, pela liberdade, pela liberdade, pela democracia, pela liberdade, 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 pela liber Vem fazer quatro dias a dois. Vem fazer quatro dias a dois. Vem fazer quatro dias a dois. Tchau, tchau.